Pílulas de conhecimento da Piccadilly, eu quero te falar, você viu a mais nova colab que a Piccadilly fez? Sim, depois de Barbie, que estourou no Brasil e no mundo, porque a Piccadilly vende em mais de 100 países e a coleção de Barbie foi vendida no Brasil e em alguns países da América Latina. Além disso, agora a Piccadilly vem com uma novidade, uma coleção cápsula numerada com ninguém menos que Bruna Tavares. Sim, senhora, se você quiser garantir muito brilho nas cores de BT, aquele azul royal maravilhoso, aquele rosé gold que toda mulher adora, porque além de feminino também passa aquela classe, você tem a chance de garantir. Talvez você chegue tarde demais e esteja esgotado. Mas eu preciso falar que essa colaboração enaltece o encorajamento feminino, que é um dos pilares da marca Piccadilly, que há 68 anos encorajam mulheres nas suas caminhadas com calçados com muito conforto e também encorajando mulheres na sua carreira, seja aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, ou seja, enaltecendo uma empreendedora da beleza como é a Bruna Tavares, que traz agora essa coleção cápsula que é maravilhosa. Eu já garanti o meu, e você? Aproveita para mirar aí o seu celular na tela e tem um QR Code que vai levar para o site da Piccadilly para você poder conhecer essa e muitas outras novidades da marca.